A Capoeira é Brasileira Foi no Brasil que nasceu a Capoeira Essa arte brasileira pelo mundo se espalhou Foi nessa envela onde o jogo começou E os negros se livravam do chicote do feitor Foi meia lua, cabeça e asteira Depois foi de a pra mata onde o nome Capoeira A Capoeira é Brasileira Entra na roda, não pode marcar bobeira A Capoeira é Brasileira Entra na roda, não pode marcar bobeira